Quatrocentos e oitenta e cinco A Riot se baseou em Riot, não precisava, velho Primeiro vocês lançam o Rakan pra fazer uma homenagem a mim E depois vocês lançam o Silas Vocês são muito humildes, pô Eita Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alesios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico E bora falar sobre esse novo campeão Copiando as Ultimates Antes mesmo de você ter a sua própria Ultimates Que tá aí, né? Ele tem tudo pra ser um dos campeões mais picados do LoLzinho E mais banido também Eu tô me sentindo tão tóxico Então bora entender a história do Silas O abjugado Já deixa seu like bem acorrentado E bora Silas nasceu numa família muito pobre Numa cidadezinha Demaciana chamada Dragborn E o Silas nasceu com um dom bem peculiar De identificar magia Ele sentia a presença arcana fluindo entre as pessoas e objetos Uma radiação brilhante ao redor de tudo o que era mágico E isso causou um certo medo nos seus pais Demacia nasceu através do medo E até hoje ela vive desse jeito O medo se tornou preconceito E repúdio à prática da magia Só que não é possível negar a magia dentro de si Acontece que existem magos e feiticeiros em Runeterra Se você já jogou RPG de mesa alguma vez na vida Você sabe a diferença Magos são aqueles que não nasceram com o dom da magia Mas o empenho nos estudos arcanos ao longo de muitos anos Faz com que você aprenda essa prática misteriosa Já um feiticeiro Ou um bruxo se preferir Ele nasceu com o dom da magia Os poderes sobrenaturais se manifestam de maneira descontrolada E agora cabe você aprender a controlar todo esse poder Então já que você nasceu com o dom da magia Bora aproveitar né Estudar, praticar E se aprimorar pra se tornar um grande feiticeiro Não é mesmo? Errado Em Demacia não é assim que funciona A Luxana por exemplo Ela sempre reprimiu os dons arcanos dela Ela nasceu feiticeira E em momentos de perigo pra se socorrer Luxana é a Lux? O nome da Lux é Luxana? Ela manifestava a magia meio que sem saber o que estava fazendo direito Até que ela conheceu uma ordem religiosa Que secretamente praticava magia dentro de Demacia Uma ordem constituída só por feiticeiros Que nem a Lux Essa ordem era chamada de iluminadores E é assim que a Luxana consegue conviver com a sua família Com o seu dom arcano secreto E com o preconceito de Demacia Ela estuda a magia escondido da sociedade E faz missões externas ao reino de Demacia Pra colocar em prática tudo o que ela aprendeu E ao mesmo tempo que existe essa ordem secreta Também existem os caçadores de magos Caçadores de magos em Demacia É uma milícia que não tem tanta informação a respeito Não se sabe se ela é uma guarda oficial do reinado Preparada pra isso Se ela tem a aprovação do rei Jarvan né Mas se não tem Pelo menos ela tem o apoio da aristocracia demaciana Pela elite O que é uma coisa bem negativa Então voltando ao Silas Por medo desse poder desconhecido Os pais do Silas convenceram ele A se entregar pros caçadores de magos E quando eles viram a capacidade do menino De identificar magia em outros magos Ele acabou fazendo parte dos caçadores Ao invés de ser morto Depois de conhecer a verdade Não se pode mais viver uma mentira Ao longo que ele ia cumprindo missões com os caçadores Ele começou a colocar em xeque Se era certo o que eles estavam fazendo Nas últimas caçadas que o Silas participou Aconteceu o seguinte Numa vila pobre que nem a que o Silas tinha nascido Os caçadores tinham identificado prática de magia Pra fazer florescer melhor os campos das fazendas O grupo de caçadores constituída por ele O Silas O Marcino Que era um cara até que gente boa Mas de gente boa até o inferno tá cheio E o Vanes Um cara bem preconceituoso Ou que pelo menos tem a cabeça bem engessada De que ele precisa eliminar toda a magia de dentro de Demacius Eles aproveitaram o dom do Silas E identificaram essa vila Então acontece um evento bem pesado pra história O filho de uma velha é que era um mago da vila E ele avançou contra os caçadores pra proteger sua família Os caçadores conseguiram derrubar o mago E por acidente caiu uma tocha na túnica do mago Atiando fogo e deixando o mago queimar até a morte Não muito diferente do que teria acontecido Se eles tivessem atirado uma tocha de propósito Ao invés de por acidente O fim seria o mesmo Das atrocidades deles Eu já conheço todas O Silas percebeu que aquilo não tava certo Porque o mago só tava encantando flores Pra florescerem melhor Ao mesmo tempo que os caçadores chegaram lá Pra matar queimado o filho de uma senhora Que agora vai passar necessidade sozinha Então o que é que tá certo nisso, afinal de contas? Eles morrem de trabalhar servindo um rei Que nem sabe quem eles são Vou mostrar que a vida é mais do que isso Mas durante a luta que teve contra o mago O mago conseguiu amaldiçoar o Marcino Usando as suas mãos Que estavam emitindo um brilho esmeralda E vinhas espinhosas que brotavam dos seus dedos Uma coisa meio zaira, sabe? Então durante o trajeto dos caçadores Até o castelo de uma cidade chamada Ranwall O Marcino começou a passar mal A sentir convulsões, reverar os olhos E eles pediram ajuda pra um fazendeiro Que eles encontraram no meio do caminho E meio que relutante Sem querer ajudar O fazendeiro acabou cedendo E tentou ajudar os caçadores Mas era magia, mano Os demacianos não tem conhecimento Pra curar maldições mágicas E o Marcino acabou morrendo Nisso, o Vanes começou a desconfiar do fazendeiro Porque ele ficou meio relutante de ajudar no início Depois ele falou que eles tinham que ir embora Porque tinha uma fera nas redondezas Ao mesmo tempo que o Vanes ficou com aquele sentimento de rancor Pelo amigo ter acabado de morrer E o velho também falou que ele morava sozinho Só que daí tinha uma cama de criança na casa Com pratos de comida pela mesa E isso tudo com o Silas sabendo O que o velho tava escondendo dos caçadores Acontece que o Silas tinha ido até o celeiro E ele tinha visto a filhinha do velho Que era a feiticeira Ela tava escondida no celeiro pra se proteger E o Silas, como ele queria proteger a menininha E o velho percebeu que o Silas não era uma criança ruim E ele não ia entregar a filha dele pro caçador Então ficou aquele climão tenso de desconfiança Até que o Vanes bateu no velho e chamou a filhinha Obrigou ela a sair do esconderijo Fazendo o pai de refém, digamos assim E no momento em que a menininha pensou em revidar Usando magia contra o Vanes E o Vanes tentou acertar a menina com o cabo de madeira Nesse momento o Silas interveio no meio dos dois E meio que sem querer Ele absorveu aquela magia misteriosa Faiscante das mãos da menina E um relâmpago distorcido e rompeu através do Silas A luz brotou das suas mãos E o mundo desapareceu Eu serei Um mártir Com a visão meio turva ainda E recobrando os sentidos O Silas só enxergou Três cadáveres carbonizados no chão Incluindo a menininha Que ele tentou proteger Eu nasci um mago Mas Demacia me transformou num criminoso Depois que ele percebeu o que tinha acontecido Ele fugiu Porque ele sabia que ele já estava condenado E os outros caçadores viriam buscar por ele Só era questão de tempo Eu vou ser o monstro que dizem que eu sou Enquanto ele estava foragido O Silas reconheceu toda a hipocrisia demaciana Onde aristocratas podem usar magia escondidos Enquanto que gente pobre era condenada à morte Vão conhecer o mundo sem vassalos e senhores Alguma coisa tinha que ser feita Para mudar esse cenário Caralho, uma magia proibida Se você não faz parte da burguesia Da elite De esmagar a burguesia Mas os caçadores de magos Finalmente encontraram esse condutor arcano ambulante Que é o Silas Em vez de morto Ele foi condenado à prisão perpétua Numa prisão feita de petricita Com algemas e correntes feitas de petricita Petricita é a grande arma de Demacia Contra a magia É uma mistura de cinzas, cal E árvores fossilizadas De uma floresta muito antiga de Demacia Que inclusive é a razão Pelo assentamento do reino de Demacia Naquela posição geográfica de Valoran Durante as guerras rônicas Enquanto as pessoas estavam apavoradas Tentando se refugiar das guerras Eles fugiram pra essas florestas E perceberam que os magos Tinham os seus poderes enfraquecidos Quando adentravam nessa mata petrificada E é assim que os sobreviventes das guerras rônicas Fundaram o reinado demaciano Um reino com medo da magia Eu não sou um traidor Sou a essência de Demacia Depois de 15 anos de prisão Uma menina que trabalhava na ordem dos iluminadores Começou a visitar o Silas E por mais inibido que tivesse o poder do Silas Ali naquela prisão de petricita Ainda assim ele conseguia sentir o grande poder arcano Que cintilava ao redor da menina Após 15 anos de escuridão Eu vi a luz E a menina como conheceu muito poucos magos na vida Então eles criaram um laço secreto de amizade Em que o Silas ensinava a como controlar melhor a magia Enquanto que a Lux falava de como tava o mundo atualmente E também trazia livros pra ele ler Com o tempo e com uma cuidadosa manipulação Ele convenceu a Luxana de contrabandear um livro proibido pra ele Os escritos originais do grande escultor Duran Seu segredo está seguro comigo Luxana Duran foi um dos sobreviventes das guerras rônicas Que fundou o reino de Demacia Ele foi um dos primeiros a estudar e experimentar a petricita Ele ajudou a erguer muralhas de petricita ao redor do reino E ao longo de dois anos de dedicação Ele construiu o símbolo máximo de Demacia A estátua da liberdade do reino Que era também um escudo poderoso contra a magia Ele construiu o monumento galho O grande galho Sim, eu sei tudo sobre você Um dia eu faço um vídeo só sobre o galho que vai ser bem da hora Então o Silas ficou lendo e estudando com aquele livro do Duran E ele descobriu que a petricita não anula a magia Mas ela absorve a magia Então se o poder arcano fica lá dentro da petricita Deve existir alguma forma de liberar esse poder né A magia entra, o poder sai Mas essa visita em que a Lux contrabandeou o livro do Duran Foi a última visita dela Acontece que a família Crownguard Ou estima guarda A Raid não decidiu ainda qual vai ser o nome em português Essa família é a família aristocrata da Luxana E eles descobriram o crime que a Lux fez contrabandeando o livro pra um prisioneiro Mas ao invés da Lux sofrer alguma punição Como ela era uma patricinha da elite demaciana Ela saiu ilesa Enquanto que o Silas foi condenado de novo E dessa vez A morte Já morri várias vezes na minha cela Isso não é nada E enquanto o Silas era arrastado até o patíbulo O palanque onde se executam os cobrados A Lux implorava por justiça ao seu amigo E nesse momento É que o Silas aproveitou E conseguiu tocar na Lux com as suas correntes E o poder arcano dela Foi conduzido até ele Através da petricita Mas diferente do que aconteceu lá atrás Com aquela menininha que ele tentou proteger Dessa vez ele tinha controle E ele carbonizou todo mundo Menos a Lux Suas algemas viraram minhas armas Que ironia hein Ser preso foi minha maior libertação Por fim Caralho Ele deixou o presídio dos caçadores de magos Não como um exilado Mas como uma nova ameaça interna Ao reino de Demacia Representando todos os perseguidos injustiçados E acusando a hipocrisia da elite damaciana Basta de reis e de rainhas Chega de caçadores de magos E isso acaba agora Reunindo seguidores entre os magos exilados Se rebelem irmãos e irmãs E com um objetivo Javan Onde devo pendurar seu cadáver real Derrubar o trono E todo esse sistema opressivo Que fez o Silas E os outros magos Sofrerem por tanto tempo Caralho Fugir da prisão não foi nada Espera só eu destruir um reino Caralho Muito foda filho Muito fucking foda Eu devo perceber que o Silas Veio pra tocar o terror Dentro do reino de Demacia Caralho Eu não sabia nada Da história do Silas Para a gente observar Como por exemplo A magia em Demacia Parecesse abordada Igual os X-Men Tá ligado O maluco nasce mutante E não tem como evitar isso E as pessoas vão sentir medo E ele vai acabar sofrendo preconceito É mais ou menos a ideia Que os X-Men tiveram Com a moral de abordar O preconceito Da nossa realidade Tá ligado Daí a gente pode aplicar No que a gente quiser Classe social Racial Sexual E principalmente A hipocrisia Da nossa sociedade A gente fala uma coisa Publicamente E faz outra escondida Eu finalmente passei A curtir mais A história de Demacia Porque antes Ela era toda certinha Honra Justiça Tradição Família E propriedade Tá ligado E agora não Você vê os podres De dentro de um governo Que todo governo tem É inevitável o negócio Porque o governo É feito de pessoas E pessoas São falhas E desnambuladas Também é importante Ressaltar um ponto aqui No final da história Do Silas Em português Fala que ele quer Usurpar o trono E acabar com o sistema opressor Esse usurpar Acaba sendo um problema De tradução Porque usurpar Significa tomar posse Mas na lore Em inglês Fala que o Silas Quer derrubar o trono E destruir o sistema opressor Então eu acho Que é por isso Que a galera Fica fazendo a piadinha De ele ser comunista Além dele poder copiar A ult do adversário Eu sei que isso abre Um leque Para um debate gigante Então coloca aí Você nos comentários O que você achou Do Silas Se ele é comunista Correntes criam revoluções Um elo por vez Demacia livre Se ele é anarquista O mundo sem fronteiras É maravilhoso Eu não obedeço ninguém Se ele é o pai do Caim Ou irmão do Yasuo Você que sabe Não deixa de me seguir Nas minhas redes sociais E de me visitar Lá no Padrim Caso você tenha interesse De financiar o canal E aumentar A frequência de vídeos Muito foda Eu fico por aqui Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Meu amigo Um abraço E até a próxima Foda tá Foda 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 Muito bom O canal desse cara Pô Muito legal mesmo O canal desse cara Sério Tipo Se você quiser ver Conteúdo do jogo Isso aqui é uma parada Muito da hora De assistir Na moral O canal Se você quiser ver